Steve Cameron dedicou muitos anos de sua vida a seguir e investigar os crimes do serial killer norte-americano, que acabaria sendo identificado como Robert William Picton. Em seu livro intitulado On The Farm, ela desvenda a sorte da história por trás do homem e suas vítimas, baseada não apenas em material policial oficial, mas também em sua experiência pessoal com o caso, incluindo alguns elementos que nunca chegaram às transcrições oficiais. Embora eu ache justo supor que assassinos em série existem desde os tempos antigos, se não antes disso, o ramo da ciência preocupado com seu estudo ainda está em sua infância, e não é capaz de nos fornecer muitas respostas definitivas. No entanto, há pessoas como Steve Cameron que não tem medo de continuar mergulhando na escuridão seguindo essas pessoas. Uma jornada que ela descreve em detalhes em seu livro intitulado On The Farm. Apenas para deixar as coisas claras logo de cara, este livro é uma obra de não-ficção e não tem elementos imaginários. A própria autora passou uma parte considerável de sua vida investigando o caso de Robert William Picton. E neste livro ela pretende criar um recurso definitivo sobre o caso que abalou a América há cerca de 20 anos. Como está se tornando cada vez mais popular nos dias de hoje, este verdadeiro livro sobre crimes é contado na forma de uma narrativa. Começando com a investigação do próprio autor em 1998, sobre a história de mulheres desaparecidas. Como essas mulheres eram trabalhadoras do sexo viciadas em drogas do lado leste de Vancouver, seu desaparecimento não era exatamente uma prioridade para a polícia. A partir daí, ela nos leva através do desenvolvimento do caso até 2002, quando Robert Picton foi preso, e seguindo até ele ser considerado culpado em 2008, e seus subsequentes recursos judiciais nos anos seguintes. Além de nos mostrar sua perspectiva da história e reunir todos os vários fatos oficiais em um só lugar, ela também se encarrega de tentar explorar o caso de todos os ângulos possíveis. De suas entrevistas privadas com os amigos de Picton e vítimas sobreviventes às muitas investigações fracassadas lideradas pela polícia. Steve Cameron faz o possível para não deixar pedra sobre pedra, e tenta pintar a imagem mais completa possível de uma das histórias mais trágicas de Vancouver. A primeira ordem de trabalho ao ler literalmente qualquer livro de não-ficção, pelo menos na minha opinião, é garantir que o autor não apenas saiba realmente do que está falando, mas que também tenha algo único para adicionar à história. Afinal, se tudo que é retransmitido por um autor pode ser encontrado na Wikipédia, não faz muito sentido comprar o livro. Em ambas as contas, Steve Cameron passa no teste com louvor. Desde as primeiras páginas, é evidente que ela conduziu décadas de pesquisa sobre o caso, e passou uma parte significativa de sua vida seguindo. Como o jornalista que estava relatando o caso está acontecendo, Cameron está em uma posição especial o suficiente, onde ela pode realisticamente manter informações ausentes das contas oficiais. Ela tem muitos fatos e detalhes para compartilhar conosco, nunca se esquivando de dar nomes e descrever eventos com o melhor de seu amplo conhecimento sobre o assunto. Precisei pausar a leitura algumas vezes para fazer uma pesquisa sobre as personalidades mencionadas, o que, na minha opinião, é algo que todo livro de não-ficção deveria estimular seus leitores a fazer. Fiquei especialmente surpreso com seu exame meticuloso, e preciso das investigações policiais e seus incontáveis fracassos em tomar as decisões corretas. Embora ela certamente destaque os problemas não convencionais que se enfrenta ao investigar assassinatos perpetrados por assassinos em série, a falta de conexão com a vítima é a principal, ela faz fortes críticas quando necessário. Com On The Farm realmente cobrindo um período de muitas décadas, acho que nem é preciso dizer que Steve Cameron teve que fazer algumas concessões aqui e ali, escolhendo as áreas em que mergulhou. Em outras palavras, há seções onde a profundidade dá lugar a uma amplitude mais superficial, mas com o poder da internet ao nosso alcance. Esses espaços em branco necessários, e muitas vezes inofensivos, podem ser facilmente preenchidos. Atenção que merecem. Há um ponto específico sobre o qual a autora volta a nossa atenção. Um tema que acredito ter surgido várias vezes em seu trabalho como jornalista. A preocupação inexistente da sociedade com certas classes de pessoas. Conectando-se com as investigações policiais fracassadas. Ela mostra sem sombra de dúvida, como o status das vítimas influenciou o trabalho dos agentes da Lei de Vancouver, levando a mais eventuais mortes e perdas.